Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal também dá Oh Sr. Fernando, oh Sr. Fernando, está bem disposto? Há muito tempo eu não o vi Olha, desde a última vez, estás bem disposto, meu amigo? Sempre, querido, sempre Já estás embuido do espírito natalício, portanto? Todos os anos e todo o ano Melhor ainda, portanto, significa ser bom todo o ano, generoso, disponível e dá presente Sempre E alegria Também E não esperar nada em troca A não ser dar amor e receber em troca Não, receber em troca, um abracinho basta É? Então tomo lá um Pronto, não seja por isso Temos sempre para dar, temos sempre para dar E este Natal como é que vai ser? Vai ser com os teus filhos? Vai ser na casa do Axel Axel, um abraço Exatamente, peijinhos para Axel Vai ser na casa do Axel e depois, propriamente no dia de Natal Já com o outro mais pequeno Porque o do meio está na Inglaterra? Está-se a safar? Está, está a fazer pela vida, não é? Ora bem E fica lá, não vem? Não, não vem Mas vamos falar para o Sky agora também Eu só ontem, de repente, é que me lembrei que o ano passado não tinha uma das minhas filhas Custa não custa não? Custou-me horrores Custou-me horrores Mas parece que estamos ali, não é? Não, não, ainda por cima não sabia onde ela estava Porque ela andava pelo meio da América Latina E eu só pensava, é que me roubam a menina Me roubam nada Me roubam a menina E ela estava nem em Cusco Não era Cusco, era assim uma cidade muito longe, muito longe Mas este ano está a comer, minha querida filha Matilde Muitos beijinhos, não me está a ver, não me liga nenhuma Mas o Miguel também, ele está sempre comigo Onde é que está o Miguel? Miguel está em Londres Em Londres, em Londres Miguel, beijinhos Olha, estou enriquecido para passar o Natal É, está um frio do caminho Mas não faz mal Mas é um sítio, portanto, muitos beijinhos para o Miguel e para os filhos todos Olha, aproveito também o Ensejo para desejar um bom Natal E um grande ano a todos os imigrantes E de luz ao descendo dentes também, espalhados pelo mundo Muito bem dito E a todos os que estão aqui presentes Também aos doentes, etc, etc Os que estão na prisão, pronto, presença Mas aos governantes também, muito juízo para 2018, está bem? Olha, estou bem dito Olha, estou bem dito, muito bem, Fernando, muito bem E aproveito também o Ensejo para desejar à minha malta Para a minha banda toda Aquele abraço do humano querido Olha, e parabéns pelo teu Sei que vais lançar um novo trabalho agora em 2018 Sim 35 anos de carreira Ah, já foram Ah, já foram? São 39 É sério? Vão sair de 39 Dia 9 de Fevereiro Mas já fizeste 35, não é? Já fiz Não tarde a Natal, estou a tombar para os 40 Muito bem, um bom Natal, Fernando Uma coisa que era para começar ontem E já vai há tanto tempo, não é? Especial para fim de ano, alguma coisa do género? Olha, vou estar, no fim do ano, vou estar em Vieira de Domingo Na Quinta do Farajal A graça de Deus está esgotada E no dia 1 vou estar em Vila Real Em Ludares É assim que o lugar se chama, Ludares Ludares Quem quiser lá aparecer também Será bem-vindo É uma grande festa Sempre Uma grande festa, muito bem Um aplauso Obrigado Feliz Natal Feliz Natal E convidamos o novo Pant E para vocês também, não é? Obrigada